Música Antes que a luz do tempo se apague Antes que ninguém queira mais ouvir tua voz Fala comigo Deus Chama o meu nome Música Antes que prostituam no teu tempo a ver Me tirem as gorduras do sacrifício Fala comigo Deus Chama o meu nome Música Fala comigo E se eu não entender esse escrita Fala comigo Chama o meu nome Mais uma vez É melhor ser um menino que te obedece De quem é um sacerdote rejeitado Chama ele pra falar contigo Música Música Chama o meu nome Música 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 É melhor ser um menino que te ouve É melhor ser um menino que te obedece De que um sacerdote enjeitado Fala conosco Deus Ele já está falando comigo e contigo Desde o começo do culto Basta tão somente a gente se ligar no céu Sabe por quê? Porque Ele é um Deus na minha e na tua vida E fora dEle, outro igual não há E a senhora agradece a minha rica oportunidade em nome de Jesus